Um trabalho com pequenos produtores rurais para difundir a oleiricultura. O gerente da EPAMIG em Itabira, Ives Laje, explicou o que é a oleiricultura. A oleiricultura é essa parte de hortaliças, né? E esse dia de campo aqui hoje é um evento programado em cima da demanda dos produtores da nossa região. Que hoje os produtores não têm condições, não têm conhecimento de produzir, no caso, beterraba, cenoura, cebola de cabeça e alguns outros produtos. Então, o nosso produtor aqui hoje perde renda, o município deixa esse recurso, que é um recurso do governo federal, deixa de ficar no município e vai para outros municípios. Então, aqui hoje o produtor está aprendendo, nós montamos uma unidade demonstrativa com a parceria da EMATER e alguns outros parceiros, né? Então, essa unidade demonstrativa, a gente testou algumas variedades desses produtos, da beterraba, testamos algumas variedades cultivadas da beterraba, da cenoura e cebola de cabeça. A intenção é que com esse aprendizado, através dessas palestras, os produtores de Itabira possam produzir para a própria cidade? Exatamente, né? A ideia inicial é justamente isso, é capacitar, é uma capacitação. O dia de campo nada mais é do que a palestra em loco, né? No campo. E o produtor tendo essa condição de produzir esses alimentos que ele não conseguia, não tinha conhecimento para poder produzir aqui dentro. Aumenta a expectativa da EPAMIG juntamente à EMATER, com esse trabalho sendo feito, a partir de agora, é melhor o fomento na questão da agricultura em Itabira? Com certeza, né? A gente tendo essa utilidade, atendendo essas demandas pontuais, a gente acredita que a gente vai ter mais políticas públicas voltadas para o meio rural e Itabira com o potencial que tem, né? A gente está buscando justamente desvincular essa questão da mineração, né? Incrementar a renda, incrementar... Hoje o homem no campo tem condição total, né? Sendo bem orientado, existem várias técnicas e várias áreas que ele pode produzir, subsídios, né? Compra garantida, todo produtor hoje tem compra garantida da produção, né? Então, o produtor hoje, ele vive muito bem no campo. E é esse que é o nosso papel, né? Essas pessoas aqui participando são pequenos produtores, que futuramente podem se tornar grandes produtores. Exatamente, mas você pode até entrevistar, eu tenho certeza que eles não vão querer muito ser grandes. Ele quer justamente incrementar, porque a fonte de renda hoje, que o produtor pequeno consegue tirar numa atividade hoje bem organizada, né? Trabalhando ali, uma produção familiar, é muito interessante. Ele ganha muito mais do que o pessoal que está na cidade. Qualidade de vida, né? Então, é isso que o produtor busca, ter essa qualidade de vida, estar junto ali com a família no campo, né? Então, são pequenos produtores, bem pequenos, e que justamente querem crescer e fortalecer essa atividade no campo. Ouvimos a engenheira agrônoma e pesquisadora da EPAMIG, Marinalva Woods Pedrosa, que falou de sua palestra no evento. A ideia aqui, na verdade, é primeiro falar da necessidade da comunidade no consumo e nessa produção de hortaliças. Toda a comunidade consome hortaliças. Então, nós podemos produzir a nossa hortaliça que nós consumimos. Aquilo que o clima nos permite produzir. Essa é a proposta. O que os pequenos produtores acharam da palestra? E qual foi o maior questionamento deles? Na verdade, o que a gente percebeu inicialmente é realmente uma abertura para o cultivo das hortaliças e ficaram bastante interessados com as hortaliças não convencionais. Qual é a maior produção que você vê em Itabira a nível de futuro? A sua perspectiva a nível de Itabira? Bom, eu vejo que Itabira pode crescer nessa questão das hortaliças. Ela consome as hortaliças que vêm do entorno de Itabira. Nós percebemos que tem uma associação de produtores organizada. Então, isso pode ser um ponto positivo para Itabira, para não só a produção de hortaliças, mas que seja feijão e até mesmo, quem sabe, a pecuária. Falta mais informação para os pequenos produtores, Marinaldo? Acho que não sei se é só informação. Nesse momento, falta informação. Mas Itabira vem de uma história de mineração. Ruim? Não. Ótimo para Itabira até o momento. Mas hoje nós estamos numa realidade diferente, não só para Itabira, mas para o Estado também, em que a agropecuária precisa se fortalecer. Então, esse é o objetivo maior nosso, fortalecer a agropecuária naquilo que é potencial, que tem o perfil de Itabira. A falta de água, a falta de chuva e principalmente em Itabira, tem sido um fator que dificulta essas produções, não é? Na verdade, a falta de água não é só para Itabira, não é? A falta de água é para o Estado de um modo geral. Cada dia que passa, nós precisamos, sim, pensar, nos preocupar com o uso adequado da água. Então, esse tipo de informação também precisa ser trazido. É um problema que nós vamos ter que trabalhar juntos, pesquisa, extensão e comunidade, na conscientização do uso adequado da água, seja para o consumo em casa, seja para a produção. É possível continuar produzindo? É. É um problema? É. Nós vamos solucionar juntos. Reaproveitamento seria uma boa ideia, não é? Sim, reaproveitamento sempre é. Dentro daquilo que a comunidade tem condições de fazê-lo e que a gente entenda que é perceptível e que seja adequado para a região de Itabira. Obrigado. Obrigado.